E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, tá certo? E agora continuando a nossa sequência, a gente já tá na terceira aula, né? Terceiro conteúdo aí em parceria com o Marcelo Roque, Marcelão lá no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, a gente fazendo esse tete-a-tete, fazendo esse bate-bola aí e tirando dúvidas importantes, nesse formato diferente, porque eu particularmente não gosto de vídeos feitos no Hangout, pra ser um vídeo mesmo, eu acredito que a qualidade cai demais e dessa forma a gente consegue trazer pra você uma melhor situação e trazer pra você uma melhor qualidade de conteúdo. Marcelão, então a gente já falou de custo fixo e custo variado, se você perdeu o link tá aqui embaixo e no final desse vídeo. A gente já falou sobre a importância do ProLabore, então eu tenho aqui uma pergunta que surgiu da Ineida, tá? E ela é lá do Nordeste e ela tá fazendo uma pergunta interessante, tá? Agora que eu já tenho base, tá? Eu tenho base pra calcular meu custo fixo e custo variado, eu sei o que é isso, eu sei como calcular, eu sei a importância do ProLabore, como que eu vou formar o meu preço de venda, tanto no meu produto físico, no meu produto que eu vou vender pela internet, ou se às vezes eu achei esse vídeo e eu trabalho com serviço, como que eu vou precificar? Porque eu acredito que a precificação tem o mesmo conceito, ou não, se eu tiver errado me corrija, especialista aqui é você. Marcelão, tá contigo, então como que eu precifico os meus produtos? Marcelo, o Roque dá preço certo recebendo a bola aí no Rio de Janeiro. Fala, Alê. Respondendo a sua pergunta, né, cara? Como eu vou precificar meus produtos e meus serviços quando eu for fazer uma determinada venda? O primeiro ponto que eu tenho que analisar é... E, gato, você quer dar sua opinião também? O primeiro ponto que eu tenho que analisar são as estruturas de custo direto que eu tenho dentro da compra do meu determinado produto, tá? Lembra que eu comentei naquele vídeo sobre a diferença entre custo variável e custo fixo? Exatamente esse ponto você vai ter que analisar do teu negócio. Tem que entender qual que é o custo variável que você vai ter na venda desse determinado produto. Então tem que levar em consideração por quanto eu compro, o frete, a embalagem, a taxa de comissão do marketplace, se eu for vender no marketplace, a taxa do cartão de crédito que eu vou ter para o meu recebimento. Todas essas informações vão ser extremamente vitais no meu processo de precificação. A partir daí, eu posso definir um lucro que eu gostaria de ter em cima do meu produto e já chegar para fazer a minha formação de preço em cima disso. Para isso, eu posso usar markup, eu posso usar cópia do preço da concorrência. O ponto que é muito importante é eu conseguir, trazendo essas informações, tendo esses dados, eu apurar qual é a margem de contribuição que eu vou ter. Um processo que eu gosto muito de fazer pessoalmente envolve o seguinte, eu primeiro faço um markup em cima do meu custo fechado do produto. A partir desse markup, eu faço uma pesquisa da concorrência que eu tenho, descartando os preços mais altos e os preços menores que acontecem de um determinado produto que eu vou comercializar. E uma vez que eu faço isso, tiro essas informações, eu apuro a margem de contribuição que eu vou ter naquela venda. E tendo a visão da margem de contribuição, o que eu quero entender? Para cada real que eu faturar desse produto, quanto ele me deixa de lucro real dentro do negócio? Note, eu não posso diluir custo fixo dentro disso, entendeu? Eu tenho que literalmente usar essa margem de contribuição, esse lucro, para pagar o custo fixo. E depois, quando eu pagar esse custo fixo, tudo que me der acima disso, quando a gente atingiu o indicador que a gente chama de ponto de equilíbrio operacional da empresa, aí efetivamente eu vou começar a tirar lucro do negócio. Beleza? Mas é isso, precifiquem sempre utilizando a fórmula que vocês acharem melhor, mas estejam sempre antenados para a concorrência de vocês, ponto número 1 e ponto número 2, para a sua margem. Se você só se basear na concorrência, cuidado, 89% da sua concorrência precifique errado. Inclusive, ela pode precificar estando no prejuízo. Se você só copiar o preço dela, você pode acabar pagando para vender. Principalmente agora, em época de Black Friday, onde a expressão está muito lá embaixo, a margem de contribuição tem que ser controlada na unha, para você não correr o risco de ter uma Black Friday que vai ser prejudicial para o seu negócio. Beleza? Até o próximo, irmão. Show de bola, Marcelo. Conceitos extremamente importantes e extremamente importantes... Esses três conteúdos que eu coloquei, que nós trouxemos, eles surgiram em lives. Eu faço live todo dia de segunda, sexta-feira, no Instagram. Foi onde o Marcelo Roque fez todo o sucesso com a nossa audiência. Depois tivemos um hangout. Ele trouxe a preço certo, extremamente útil no dia a dia das pessoas. E quem usa tem gostado. Então, a gente resolveu fazer mais conteúdo sobre planejamento financeiro. Isso é uma grande dor de todo mundo. E a maioria das empresas hoje quebram por falta de planejamento financeiro. Agora que eu já sei... Então, custo fixo, custo variável, já sei prolabore, já sei formar meu preço de venda. Qual que é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer? Vender? Também. Mas se liga aí no próximo vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra de preço. Se você está entrando no mercado agora, se você já vive o mercado, você sabe como é. É só lapada e a gente tem que estar esperto em quando compensa a gente brigar e não compensa a gente brigar. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho aqui, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário sobre temas financeiros que você gostaria de saber, gostaria de conhecer. Vai lá no Preço Certo e vê o blog deles também, o link está aqui embaixo. Tem muito conteúdo, tá? Eles soltam muita matéria e eles têm quase 100 mil acessos dentro desse blog. Então, se liga aí e vamos que vamos. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, está vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.